Oi! Bem-vindos de volta ao meu canal e se você é novo aqui, seja bem-vindo! E no vídeo de hoje eu vou recriar uma make inspirada na Flávia Pavanelli. Tá no Instagram dela. É esse olho mais roxo, lilás, tem um pouco de rosa. É um mix de tudo. E bem marcado aqui na parte de baixo e aqui no canto externo. Vou misturar essas duas bases que eu tenho da L'Oreal. Uh! Saiu! Eu sabia que tinha base! Só pra dar uma cobertura pesada. Não vou aplicar muito aqui. Então eu vou começar a espalhar com o meu pincel da Sigma. Ela tem uma sobrancelha bem desenhada. Eu vou usar esse meu lápis de sobrancelha da Innisfree. Eu comprei recentemente, acho que foi 7 dólares. E eu vou começar a fazer a minha sobrancelha. A sobrancelha dela é bem longa. Então eu vou tentar alongar um pouco mais. Mas não fugindo muito do formato do meu rosto. Então a sobrancelha é assim. Se você tira um fio errado, aí você começa a afinar. E aí quando eu fui ver eu tava quase sem sobrancelha. Então eu falei, não, vou deixar crescer novamente. Mas aqui na Califórnia é muito comum você ter a sobrancelha mais natural. A única brasileira que eu conheço que tem sobrancelha um pouco mais natural é a Luisa Souza, se eu não me engano. A sobrancelha dela é maravilhosa. E ela também gosta nessa pegada não tão perfeitinha. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Então é isso, pessoal. Este é o meu look final. Espero que vocês tenham gostado. Deu um pouco de trabalho para conseguir esfumar as cores, principalmente se você é iniciante. Mas eu achei super interessante recriar esse look. Eu me diverti bastante. Espero que vocês consigam recriar aí na sua casa também. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.